É isso aí gente, acabei de chegar na casa do nosso amigo Luiz, de Zé de Otílio, irmão do Siné Conheço desde a nossa infância, o cabo batalhador Está chegando aqui a esposa dele, a Aparecida Tudo bom Aparecida? Tudo bom Aparecida? Aparecida, deu para fazer um cozinhado do feijão? Deu, fiz um baião Fiz um baião E aquilo era um jirimum ou uma abroba? Abroba Estava velho? Boa Boa? Estava boa Eita, lá tem um bocado lá na roça, graças a Deus Partiu um taco para eu, deixei outro lá para a Juscelma Ela ficou lá Certo Ela deixou da Juliana Ela não estive ali madura já É, né É bom Ela é tão boa Pois é, hoje eu vou ter honra de conhecer a casa de Luiz e de Aparecida Nunca tive a chance de vir aqui Tive, mas não correria grande, né? É, mas eu sempre convidava, né? É verdade Aqui deve ser bom morar aqui, né? É bom O taquinho de terra de vocês aqui, que tamanho é? É 25 por 25, só Ah, se fosse E elas vendem terreno aqui do lado? Vendo, é tudo de, assim, para cá para cima já está tudo vendido Aí para baixo, aí tem uns pedaços para esse lado Tem 10 metros aqui ainda Eu queria que eles me vendessem mais 5 metros, mas eu disse que ia para fazer uma entrada Eu não sei para onde é que esses carros vai passar, porque a entrada é aqui descendo É, né? Aqui para cima é daqueles aí os fotógrafos de Isvaldo, do lado de Salgueiro Sim E com quanto compra um terreno de 25 por 25 aqui? 3 mil 3 mil? É É E agora que eu vou fazer aqui Assim, a prazo, né? A vista pode ser que ele faça mais baratinho, né? Porque foi a prazo Aqui tem conta lá para baixo, fica ruim para botar água Porque a Concaça diz que não pode tirar água daqui para ninguém E não? Porque eu só seguro a água aqui para o meu menino, que é especial Ah, muito bem Então, Aparecida, chegou uma cesta básica para você aqui no valor de 200 reais Viu? Vamos receber? Deus abençoe Você e o Luiz São casal, vamos receber aqui Siné, vamos entregar? Vamos Vamos entregar Vem para cá, por favor Eu gostei de dar aqui Então, com 3 mil eu compro um terreno aqui Essas duas caixas, Siné E com versão Ele pode aumentar mais um pouquinho Isso Então, eu recebi essa ajuda E aí A pessoa que mandou Disse a você Pode doar para quem estiver precisando Para quem você quiser Eu pensei logo em vocês, viu? É a nossa amiga Márcia de Paula, lá de São Paulo, viu? Deus abençoe, é Márcia, viu? Lá de São Paulo É nossa amiga É parceira do canal Sertão Amoeiro Sempre está ajudando a nós Já de longa data E nos agradece de coração Então, por isso que a gente está aqui Veio, a gente está mostrando Por quê? Porque o nosso trabalho é isso, né? Então, vamos conhecer a casa de vocês Então, gente A gente tem um rapaz deficiente E Ela contou essa história para nós Lá na roça, né? Contou alguns detalhes E aí eu Fiz o vídeo Hoje vim aqui E ver aqui o lugar que eles moram Luiz é muito trabalhador É batalhador Ele mesmo é quem constrói a sua casinha Né? E está Essa família morando aqui Pelo vídeo que eu assisti de vocês A gente vê totalmente diferente Né? Mas aqui hoje vocês vão ver Pelo Sertão Amoeiro É diferente Então eu fiquei sabendo Que aqui A Certo Amoeiro tem audiência aqui Poxa, olha Seu Pedro Jacó ali na televisão Eita, que maravilha Mas menino Foi gravado ontem Foi o programa de ontem Deixa eu ver Não, foi ontem Deixa eu ver Vamos lá com ele Vamos lá com ele Vamos lá Oi Bom dia Você É o homem da televisão Você gosta de assistir eu? Você gosta de assistir eu? Aham É por uma sonda 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 Essa sonda aí foi trocada Porque não tinha a especial Que é a especial de silicone Foi colocada uma violina Ele está me mostrando dominó É, ele gosta de dominó É E aí, você acha bom brincar dominó? Ah Aham Eu posso vir um dia brincar um dominó Mais você? Aham Pode Quando? Não Tá bom Ele me conheceu Quando me viu Me conhece Ele acessa direto Eu já coloquei esse escantar ali Para ele assistir deitado aqui Ele está com o Cris na vez Eu quero dor de lado Assim direto Ele está sentindo Quando ele levanta Ele aperta mesmo É E a sonda dele Você conseguiu? Assim, a menina fez o pedido Agora só que A gente consegue o dinheiro Para pagar Disseram que eu vou dar uma ajuda Na sonda E eu fui buscar esse dinheiro Ontem Quanto é a sonda? 133 reais 133 133 Está faltando quanto? Eu nem sei dizer, Tonho, ainda Ela diz que vai ver se a gente Se faltar Tu está sem esse dinheiro? Estou Poxa, não A gente resolve agora Isso aqui, viu? Aí ela trouxe dois pacotes de fralda Para ele Ele também está sem fralda Muito bem Ele está sem fralda Pode deixar que os 130 Já está aqui A gente vai te dar agora Por Deus abençoe você, viu, Tonho Tá bom Abençoe mesmo Se ele tivesse dado Naquele dia Ela já ia comprar leite Para ele O leite É aquele que tu mandou a foto É, aquele leite lá É 108 reais uma lata Muito bem Ele está deixado aí Porque falou Não foi tomar Foi Acabou aí Naquele primeiro vídeo Que você fez dele Ele só estava com 24 quilos Aí eu fiz ele Segundo ele estava com 29 quilos É assim mesmo, minha irmã Você vai vencer essa missão Deus quiser Se Deus quiser Vai dar tudo certo Ai Tá aqui os 140 reais Para você Viu Deus abençoe então em você Viu Deus abençoe mesmo Eu vou ali Eu vou me embora Viu Como é o nome dele? Expedito Expedito Eu vou me embora Outro dia eu venho aqui de novo Viu Tá bom Fique com Deus Eu gosto Quando o sol está quente Eu faço assim Eita Aí eu digo Eita que maravilha Pessoal Está iniciando outro programa Né? Tá bom Então interessa Quando está no teu vídeo Que tira ele fica bravo Dá a cabeça Está aqui dentro Para ligar Você acha bom Assistir o Certo O Amoreiro? Amém Muito obrigado Deus te abençoe Viu Oh pessoal Pessoal É muito gratificante Viu A gente Chegar nos lugares E ser reconhecido A gente se sente feliz Que Deus abençoe Cada um de vocês Que tem apoiado O canal Amoreiro Que tem Ajudado a nós E nós vamos Estar sempre De vez em quando Fazendo uma visita Com a nossa amiga Aparecida E o Luiz aqui Tá certo pessoal? A gente vai chegando lá Porque nós temos Uma missão Tá bom minha amiga? Fica com Deus Felicidade Hum Quer um cafezinho Eu aceito um golinho Aquele vídeo Que eu tenho em José Do nosso Aquele pessoal Tudo em tirando Pós-pontu lá Tu veio lá No Juazeiro Depois você vê A pessoa aqui Chega em Juazeiro Eu reconheci Tá vendo É bom Pois tu veio Eu mesmo fiquei emocionado Naquele vídeo Pois é E deixa eu te falar Que a gente vai fazer Uma cavalgada Pra lá Agora Semana Vamos sair de Belmonte Vai ser três dias na estrada Eu vou fazer um acompanhamento E aí a gente vai chegar No Horto lá Acho que dia 22 Dia 22 A gente vai estar em Juazeiro Nós vamos de pé O menino vai de cavalo E eu vou de cavalo Traz seguindo E fazendo filmagem É uma equipe lá Da Mariola De Belmonte De Belmonte Não lá Mas ele para Dorme na estrada Ó Bebel Como é que ela grita O ventinho Ele fala Uuuu Eita Bebel O apelido dele Que é Bebel O nome dele é espelhinho Ele estava fazendo um vídeo Que a mulher A mulher falou Então não sei ver Não Em Serra Talhada Em Serra Não era? É Em Serra Talhada E tu estava fazendo Um vídeo em cima De um Serra aqui Sim E tem um carro parado Lá embaixo Aquele Serrotinho ali Tiraram ele Deixado ali É Eu assisto os vídeos Daquele negócio Pois é Então é isso aí Siné Nós agora vamos lá Fazer um bolo de caco Não é Siné? É Bolo de caco Na caco Siné Comer ameaçado Eu estava trabalhando Só não tem um bolinho Eu vou ensinar aqui Eu fui onde para a Mendejanta E me arrumam Me deram lá No nosso sistema básico Aí Quando eu coloquei Uma massa E um café Ele tinha que voltar para trás Que ele não deu E foi Foi aí Foi Eu me esqueci Mas eu não trouxe o ovo Eu não trouxe a massa Dendo hoje o menino Agora eu vou tomar café Tem só um restinho de bolacha Para ir para a escola Aí foram Aí pronto Aí veio Dois pacotes De farinha de trigo Com fermento Para fazer aquele delicioso bolo Se eu consigo Se eu consigo Comprar o material Para o padrão Uma porta para ali Não tem não Como é? Deixa eu ver como é Acabou que me deram Uma porta de bolo Nesses portão É a casa do homem Sim Portãozão grande Aí eu vou Isso eu compro Minha lixadeira Estourou essa semana Não tem porta aqui não Aí eu vou pegar Uma parte dessa Da cidade Aí eu tenho medo de noite Quer sair por quê? Eu tenho medo de noite Eu e essa menina De mulher E os meninos Piquem Estão trabalhando Na noite Aí eu tenho o verde Aqui Com isso aqui tu consegue fazer uma porta É Só que eu vou fazer normal Aqui nessa tua linha Aí esse material eu boto na parte de baixo Eu vou passar a armação dela e vou fazer a porta Tu é soldado eu também? Eu soldado Eu nunca fiz uma porta não É a primeira Aí aí Mas no futuro Eu quero fazer um tipo Um arinho aqui Pra eu fazer um fogão de lenha A gente começou a fazer um quartinho Aí mas as condições não deu Aí aqui eu quero fazer uma área Pra eu fazer um fogão de lenha Fica bom Fica bom Você vai economizar bastante Meu bujão aqui Só tá dando pra 17 dias Eu falei que ela Foi uma empresa Quando você não terminar aqui o serviço O cabo abriu Não era pra ele ter abrido não Se não ia terminar aqui Embora ele ter feito Melhor as cartinhas Dereitinhas Foi embora E não vai terminar o serviço E pronto É assim mesmo Sim Esse menino teu Tem uma cadeira de ronda? Não Ele anda Ele anda Ele anda Ele anda Poxa Ele anda dentro de casa Ele anda Só que não andamos nos outros cantos Não é assim Pra... Porque a gente não pode deixar não Tem que ser ou de carro Ou de carro Ou de carro Aí meu carro Passou algo pro motor Que era a ambulância De levar ele pro hospital Aí agora eu me arrumbei Essa semana ontem Pra fazer o exame dele Nós fomos na cinquentinha dele Quando chegaram Nós subidas Eu tenho que descer Pra subir Um menino Aí essa semana Essa semana Até ele Parra aí com a sobra vazando Nós tivemos que os três Na cinquentinha Ah cinquentinha? Ih, não é? Não sei se são pesados Não sei Foi os três Deixa assim mesmo Porque é muito pequenininha É uma lapadioma, Luizão Luizão, tem quantos anos? Quarenta e seis Sou de tua idade Minha idade, Luiz Quarenta e seis também Eita Você é do dia dezoito de novembro de setenta e sete Eu sou do dia vinte e um de dezembro de setenta e sete Bem fecinho É questão de dias É Vamos lá? Vamos passar Aí, nós estamos no nosso 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 hospital Porque eu nasci nas catinhas Eu nasci no hospital do Verdejão Naquele tempo Dois no setenta e setenta As mulheres não esperavam muito o irmão do hospital Vem pra cá, Luiz Ah, eu falo de Luiz Tem esse porro de Verona, né? Pega, Luiz A cinquentinha é essa? É, essa dá ali mesmo Ele leva umas três É, tá Pode com os três, aí Pois é, essa dá ali mesmo É uma guerreira, né? Aí eu vou Se brincar, ligar Só tem o celular lá, não Tá desligado, pra ver Aí, pode ligar agora E o carro é aquele porro de Verona É Não tem embreagem, não Tem não É, não vai ter uma abelha mesmo E o freio é bem pouquinho, viu? Aí eu fiz de irragar Porque senão ele laçou de baixo Então Ela ficou com a tela Ó, o pé, ó É, tu vai curtir ela Vai, vai, vai Vai, vai Veja, né? O buridão é possível Ele erra e cair Eu vou ter que passar o ganho nela É, mas tem uma coisa Eu abri o motocardal Eu fiz tozinho Eu, meio que passo Onde é que desliga? É, eu meio que passo o motor Ah, tem uma chavinha aqui De desligar E o carro é esse? É Como foi que essa água entrou? Nova da chuva? Pai, eu ponho esse carro Eu troquei no motocard que eu tinha Eu fui Trouxe o carro pra cá Quando eu fui ver dentro Que eu vim Tava o motor cheio de água O carro disparando tudo direitinho Dizem que tinha feito um serviço nele Mas eu não confiei muito Nesse serviço que fizeram nele Ah, vai receber, né? Tava o motor cheio de água Mas eu vou ver se... Vai abrir o motor pra tirar a água É, eu mesmo faço É bem a água aqui do radiador Que tá entrando, né? Pô, eu acho que... Não sei se o mecânico que fez Não apertou direito Ou então não levaram pra retífrica Pra planear o cabeçote Mas eu vou caçar o meio Vou dar um talento Porque eu não posso ficar assim É isso aí Então, meu amigo Nós vamos chegando ali, viu? Um abraço Tchau Valeu, tchau aparecida Ela tá lá cuidando nas lutas Então, gente, aí Vocês conheceram um pouco aí Da história de vida de Luiz E a aparecida E o filho, né? E nós agora vamos pra casa do Siné Deus abençoe a todos E até o teu, meu irmão Até o teu Fica com Deus Qual que é bom Pode chamar aqui Tá bom, meu irmão Forte abraço E vamos seguir em frente, pessoal Da forma que a gente Trabalha, né? A gente gostaria de fazer Um pouquinho melhor Mas não tem como Aqui é no improviso mesmo É isso aí, meu amigo Siné É isso aí, Tain É isso aí Então, mas volta já já É rápido e pouco Tchau 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 Tchau